Rodrigo Faro iniciou sua carreira aos nove anos, em 1982, ao participar de um comercial de leite. Quando criança foi modelo e apresentador do programa infantil ZYB Bom na TV Bandeirantes. Aos 19 anos integrou o conjunto musical Dominó, antes de se formar em rádio e TV pela USP. Em 1996 fez a sua primeira novela, Antônio Alves, Taxista, no SBT. No ano seguinte transferiu-se para a Rede Globo, onde atuou na novela Indomada. Em 1998 viveu Bruno, o protagonista da quarta temporada de Malhação. Em 1999 interpretou o jogador de futebol Renildo, da novela Suave Veneno. Depois, antagonizou ao lado de Drica Moraes, Maria Padilha, Vanessa Gerbelli e Carlos Vereza, na novela O Cravo e a Rosa. Em 2001 fez parte do elenco da novela Padroeira, em que viveu o coprotagonista Faustino. Em 2003 participou da minissérie A Casa das Sete Mulheres como médico revolucionário Joaquim. No mesmo ano, fez a novela Chocolate com Pimenta, onde despontou como romântico Guilherme. Em 2006 encarnou o engraçado feirante Tainha, de O Profeta. Em 2008, transferiu-se à Rede Record para apresentar o Ídolos. Em agosto estreou na apresentação do Ídolos. Rodrigo ficou na atração por quatro temporadas, sendo sucedido por Marcos Mion em 2012. Ainda em 2012 Rodrigo apresentou o reality show Fazenda de Verão, também na Rede Record. Em 2013, o apresentador passou a realizar um sonho, ter um programa aos domingos. O Melhor do Brasil saiu do sábado para o domingo para cobrir a vaga deixada pelo programa do Gugu, que acabou uma semana antes devido à saída de Gugu Liberato da Rede Record, e pelo programa Tudo é Possível, que teve sua última exibição em dezembro de 2012. O programa acabou tendo seu nome mudado para Hora do Faro, já em 2014. Com o Melhor do Brasil, Rodrigo Faro venceu por cinco vezes consecutivas o troféu imprensa na categoria Melhor Animador ou Apresentador de TV. No dia 27 de setembro de 2015, Rodrigo tornou-se padrinho do cantor Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo. Rodrigo é um artista exclusivo da Rede Record e seu atual contrato vai até o ano de 2023. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal. Obrigado!